Eu quero contar para vocês que é possível a gente cantar junto mesmo que a gente esteja online. Essa pandemia me ensinou isso. Eu não achava que isso era possível. E como a gente vai encontrando caminhos, né? E nunca a música ficou tão viva para mim. É engraçado, né? Porque a gente fala que esses eletrônicos, né? A gente dá online, está tudo eletrônico e que não é possível. E a hora que eu canto, a hora que o meu aluno canta na casa dele, ele se torna um instrumento vivo. E isso, gente, nunca foi tão importante, tão valioso. Quando a gente encontra alguém, que a gente não vê há muito tempo, agora nessa pandemia, e a gente está com a máscara, e a gente vê nos olhinhos da pessoa, e a gente se alimenta só com aquele olhar, é uma coisa tão forte. E cada tom que eu toco, cada som que eu canto, ele se torna tão precioso. Na minha vida, no meu corpo e com as crianças principalmente, na minha casa, né? Quando eu falo que eu derramo amor, quando eu canto, num ambiente, é porque a gente, se a gente se liga com essa força, com aquilo que a gente está cantando, a gente começa, além de cantar, a emanar amor, a sorrir, a olhar. Então, aquilo que transborda como água, como sons borbulhantes da minha boca, ele também vai preenchido de sentimentos, de alegria, de admiração, de amor. E isso a máquina não faz, ela vai imitar direitinho a minha voz. Mas aquilo que vive no sutil, ela não vai fazer. E é isso que eu quero ensinar para as pessoas, que mesmo a gente estando longe, que mesmo a gente usando essa mídia, a gente pode cantar em casa, e a gente pode se tornar essa ponte que liga essas forças de harmonia, de vibração e trazer isso para o mundo. E além de soar, eu coloco a minha alegria, o meu amor. Mas como que eu faço isso? Como que a gente pode aprender a realmente se tornar essa ponte através da música? Então, é isso que eu quero contar para vocês. Porque quando a gente canta... Presta atenção, respeito. Aquilo que de essência vive dentro de mim, se liga com a essência daquilo que vive fora de mim. O que que é... Nós vamos fazer isso hoje. Nós vamos cantar uma flor que desabrocha. Nós vamos cantar um sol que ilumina a calória e chama essa flor. Então, o que que é que vive por trás, por dentro? O que que é essa essência que a flor tem, que as plantas têm dentro dela, de buscar a luz. E aí a gente busca lá dentro de nós. O que que dentro de nós está buscando luz? E quando eu movimento essa força que em mim busca a luz, e eu canto essa flor que sente essa luz, eu canto a essência daquilo que está fora de mim. Mas é a minha essência que está cantando. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Ai, que pena aqui, gente. Não foi, não consegui. Realmente, assim, eu estou tentando aprender essas coisas, né? De mídias. Mas vai ficar gravado aqui, depois a gente compartilha, tá? Assim, as pessoas estão muito cansadas, gente. Muito cansadas, muito desvitalizadas, estressadas, tensas, a musculatura, falta de sol, falta de exercício, né? É como um plantinho aqui. A força de vontade está muito debilitada, né? E eu quero muito contar para as pessoas, porque os meus alunos, quando eles vêm cantar comigo nas aulas, tanto os alunos que cantam as músicas das crianças, quanto os alunos que cantam músicas dos adultos mesmo, para a gente limpar toda essa eletrificação, limpar todas essas tensões. Quando acaba a aula, eles falam, nossa, Flávia, que incrível, porque eu estava tão cansada e agora eu estou bem. O que é isso? Por isso que eu digo, o que é isso? O que é o tom? Não sou eu. É o tom em nós que faz isso, tá? Então, vamos nos preparar para a gente experimentar isso que é o tom, isso que é o cantar junto comigo? Vamos ver que é possível, mesmo eu estando aqui nesse quadradinho, a gente se ligar com essa força, tá? Então, eu vou pedir para vocês, para vocês ficarem em pé, quem não quiser, faz sentado mesmo, faz com a aula, tá? Mas quem quiser, vai fazer junto comigo, combinado? Deixa eu ver se eu acho aqui ainda o link, se eu consigo acessar. Então, vamos lá, bora! Então, quem consegue, vai ficar em pé, bem gostoso, tá? Mas conta que a gente está em uma aula, bem bacana. Então, ó, vai sentir o corpo, tá? Então, nesse momento, eu começo a olhar ao redor de mim, eu estou aqui, aqui agora. Agora, eu começo a desligar de todas as preocupações, de todas as tarefas, de todas as informações, da Olimpíada, dos e-mails, do WhatsApp. E, ó, vamos girar o pezinho? Eu contato a terra e contato o meu corpo, para um lado, para o outro, eu estou aqui agora. Esse estado aqui agora, eu tenho que treinar sempre, sempre, o outro pé. Sinto o pé, sinto a musculatura, sinto o joelho, sinto o quadril. Esse momento é meu, estou aqui agora, tá? Olha ao redor, não precisa sempre olhar para mim. Solta o ombro para trás, o joelho está malinho, os arcos do pé estão sentindo. Vai com o ombro para frente, sente esse momento, sente o seu corpo além da mídia, tá? Além da mídia. E vamos fazer uma coisa bem legal, ó, que isso ajuda bastante a gente tirar essa eletrificação, essa desvitalização dessas mídias, tá? Então, ó, você vai bater no seu corpo, só que não é a sua mão que está sentindo o corpo. É o seu corpo que está sentindo a sua mão, como se fosse uma coisa diferente. Como se fosse outra pessoa que está batendo no seu corpo. O seu corpo começa, nossa, eu estou acordando. Porque a gente está muito na cabeça. É tudo cabeça, é tudo intelecto, isso tira muita vitalidade. Então, vai, ó, minha barriga está sentindo. Então, eu me torno barriga, vai lá nas costas, na coxa. Quem conseguir, vai lá do lado. Vem por dentro. Eu me torno coxa, perna, sinto meu pé. Eu me trago para aqui agora, eu me trago para aqui agora. Porque eu quero me tornar um instrumento, tá? E quando a gente pulsa, o nosso coração pulsa também. Quando a gente canta, o nosso coração pulsa. E se o meu coração pulsa, tudo em mim pulsa. Joelho pulsa, dedo pulsa, orelha pulsa. Nós somos um instrumento, gente. Então, eu vou fazer com vocês um exercício que a gente faz na aula. E assim, eu vou bater palma, perna, vou fazer algumas coisas e vocês vão repetir, tá? E eu sempre falo, todo o nosso organismo rítmico, ele precisa ser trabalhado para a gente cantar a final. Porque a gente vai ver mais tarde que tom é vibração. É pulsação. Então, vamos lá. Eu e vocês se repetem, tá bom? Ó. Vocês e eu Vocês e eu Vocês e eu Vocês e eu E ó, gente, vocês estão tão felizes. Porque tudo que vocês queriam fazer na vida era bater palma, bater perna. Nossa! Olha! Tudo que eu queria era estar aqui batendo palma e perna. Porque agora, meu sânimo, começa a fluir. Sabe? Que eu fiquei parada, quem ficou dando aula, então, o dia todo, em reunião, tá? Ou correu muito atrás de filho, também está valendo, tá bom? A gente vai ordenando. De novo, feliz, tá? Vamos lá. Quem está sentado, vai acompanhando feliz. Eu Vocês E eu Vocês De novo De novo De novo E eu Vocês Fiquei criança Olha que isso é engraçado E eu Vocês E o pé Vocês Isso E agora Respira Nossa, eu estou aqui diferente Sente Sente isso Eu estou aqui Respirando Meu corpo está diferente Vamos sentar um pouquinho Então, vamos lá O que é um tom? O tom, gente, não é o ar E pode apertar o coraçãozinho, tá? Para felicidade virtual Tá bom? Respira E vem comigo Então, ó O tom Ele é Uma vibração Tá? Ele não é o ar É um milagre Que a gente faz com a corda vocal, gente O ar vem E na corda vocal Algo em nós Coloca Aquela matemática Perfeita E começa a vibrar E começa a vibrar E começa a vibrar Começa a trazer Ação Tá? Ação O tom Tudo que é verbo É uma ação Tudo que é verbo Tudo que é ação É uma vontade Gente, isso é muito importante Sabe por quê? Porque eu acho Que aquilo que está por trás Tudo que vive É uma vontade Que coloca a vida em movimento A vida em ação Tem algo por dentro De cada animal Imagina quantos animais no mundo Imagina Quantos movimentos Quantas transformações E a casal E morrem E nascem E vivem E quantos seres humanos Quantas transformações O que é isso Que está por dentro É uma vontade divina É amor Aquilo que está por dentro Da essência da vida É amor Sabe por quê que é amor? Eu acho nisso, tá? Vocês podem achar Outras coisas Mas eu ouve, eu ouve Algo doa de si Para que a gente tenha vida Eu acredito nisso E tudo que a gente doa Ele é Em sua essência amor Se você não tem amor Você não doa Você percebe? E tudo na natureza doa O rio Doa As árvores Os frutos Né? Então De novo Vamos lá O tom Ele é Uma ação Ele é Uma vontade Então Essa ação Essa vibração Que milagrosamente A gente coloca no ar Essa vontade Esse movimento Esse ser Porque tem algo Em movimento Tem uma vontade Ele usa do ar Para se movimentar E chega até você E aí Essa vontade Essa ação Entra no seu ouvido Para dentro de você E movimenta você E você ouve O tom O tom que eu cantei Entra para dentro de você Só que esse tom Que eu cantei Ele já existe E quando a gente canta A gente traz Ele para cá Então a gente De fato Se torna uma ponte Entre algo superior Que me atravessa E eu Derramo no mundo E chega nas outras pessoas E chega em mim também Porque meu coração pulsa Minha respiração muda As minhas tensões Vão sendo dissolvidas A minha emoção Vai saindo Vai sendo desbloqueada Porque né Está tudo muito Está difícil Então assim A gente penteia o cabelo Uma vez por dia A gente escola o dente Mas a gente canta Uma vez por dia Ou a gente penteia Várias vezes A gente canta A gente se liga Com essa força Um pouquinho por dia Ou a gente vai ficando Assim Tão sem força Então Imagina Que por dentro Desses tons Dessas vontades Desse movimento Existe algo Então Que é Semelhante Aquilo que dá Vida A todos os seres Tá Então muitas vontades divinas E quando muitos tons Se encontram Eu tenho muitas vontades Eu tenho muito verbo Eu tenho muito ser Eu tenho O divino Se manifestando E agora Vou falar uma coisa Ó Essas vontades Esses seres Que nos atravessam Porque a gente vive Porque a gente tem Uma ação Eles podem vir Inspirados De forças superiores Mas também podem Podem pedir forças inferiores E aí vocês podem observar Os vários tipos de música Como que eles agem Sobre nós Tá Isso eu falo muito No meu curso Cantando e contando Para pais Para pais, professores Terapeutas Como a música Como a música vai atuar De maneira de maneira De maneira a equilibrar E como ela vai atuar De maneira a criar caos A criar um prejuízo Bem perigoso Bem perigoso Então a gente vai cantar um pouquinho Juntos agora Tá bom Eu vou cantar A música que eu comecei No início Dessa live E vocês vão fazer o é Quer ver? Só que assim Presta atenção Na letra Tá Por quê? Porque a gente canta O conteúdo A gente se torna O conteúdo Do que a gente canta Cantar não é só Acertar os tons Gente A gente Nós somos mais Por isso que eu digo Aquilo que eu falei Dos eletrônicos Vocês agora Em casa Vocês vão ecoar O que eu cantar O que você A voz que vocês estão ouvindo Aí É uma voz De uma máquina Não Eu tô ouvindo a Flávia Não tá Eu tô aqui falando E aí a gente tem Essa tecnologia Incrível Que traduz Pra você E você ouve Mas o que você tá ouvindo É algo Eletrificado Tá Então Tenta reparar Que a hora que você Cantar Você vai estar Delamando algo vivo É diferente Tá E assim A minha missão Hoje em dia Gente É contar pra vocês Que isso é possível E que isso é Muito Importante Na atualidade A gente Precisa Fazer um contraponto Com essas máquinas A gente Precisa Trazer vida E quando a gente Canta Uma pessoa Cantando na sua casa É uma vela É uma luz E você já acendeu Uma velinha Num quarto Totalmente escuro Pra ver o que Ela faz Então assim Nós somos Pequenas velas Quando a gente Canta E o mundo Precisa disso As plantas Precisam disso Os animais Precisam disso O ser humano Precisa disso Então vamos Fazer isso agora Eu vou fazer O amor Está em toda Parte E vocês vão fazer O Todo Lugar Vocês vão fazer isso O Todo Lugar Vamos treinar de novo E quando eu canto Por todo Lugar O que eu estou falando? O que eu estou manifestando? Eu estou manifestando O que eu canto E antes O amor Sai Duma Parte Vocês Vocês cantam isso Vocês reconhecem Nossa Tem amor Por todo Lugar E aí A hora que eu canto Eu conto Isso E põe Põe Embaixo desse A Para ver A alma Para ser Feliz E assim Cantar Gente Eu vou falar Uma coisa Para vocês A gente fala Já sei cantar Não A gente A gente aprende A cantar A cada instante Sabe por quê? Porque a gente Precisa Estar nesse instante Presente Refazendo Essas forças Esse estado De ser Quando eu canto Tá? Então Vamos lá Muito Por todo Lugar Tá? Mas agora Vocês vão cantar Tão diferente Né? Essa música É minha É É Aliás Todas Que eu vou cantar Hoje São minhas Lembra Olha que legal Quando a gente Canta É como a luz De uma vela O tom Vai pra todos Os lugares Imediatamente Vocês já pensaram Isso? Então Quando vocês Estão falando Todas as paredes Estão vibrando Com vocês Pensa o que é isso Gente O corpo De você Está vibrando É um milagre Então Vamos lá Primeiro eu O amor Saindo A parte Junto Comigo O O Do 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 Eu São nas cores Nas cores Na Minha Terra Vocês Pensa nisso Gente Porque Isso Que eu Que eu Queria Tanto Ensinar Sabe Nos meus Cursos E falar Para as pessoas Porque eu falo Assim Ah Nós vamos ter A aula de canto Ah O que é aula de canto? Parece Nós vamos fazer exercícios Claro Para tirar as tensões Para respirar Mas tem Algo Tão Mais Tão Maior Sabe Estão As cores Das flores Da primavera Gente Sente Sente Isso Dentro Floresce Dentro Por favor Floresce Pensa Na sua Alma Depois De um Grande Frio De uma Grande Escuridão Ganhando Cor Amarelo Branco Azul Vermelho Roxo Pensa Na sua Alma Sorrindo Para o Sol Desabrochando Essas Forças Essas Essências Que estão Fora Que se Movimentam Fora Na natureza Estão Em nós Nós Somos Natureza Também E quando Eu canto Isso Com esse Movimento Interno Imagina O que eu Faço Na vida De uma Criança Se eu Canto Para ela Acerca Desse Mundo Mas Porque eu Me torno Essa essência Junto Imagina Você cantar Primavera Cantar Verão Cantar Natal Cantar Um bom Dia Cantar Para arrumar Os Brinquedos Como Que é Isso Como Que isso Pode Ser Tão Gostoso E Aí Eu Percebo Que eu Preciso Alimentar Os Pais Porque se Ela Olha Vivo Ela Não Precisa Aprender Isso Então Quando eu Canto Quando eu Conto Dessa Essência por trás das coisas, isso para ela é um alimento, porque ela está nessa essência ainda, ela está na fonte ainda. E aí, olha que importante, respira, presta atenção para eu falar. Eu conto para ela que esse mundo que ela está despertando, que ela está começando a jornada dela, tem essa essência de onde ela veio. Ela não vai estar sozinha, ela não vai se separar dessas coisas. E nós, adultos, às vezes, no caminho, a gente está tão separado disso, gente. A gente tem tanta fome disso, que, assim, vamos cantar, vamos nutrir o adulto. Então, aqui, olha, está nas cores das flores na primavera, está no brilho do olhar de uma criança. Essa frase, assim, para mim, é tão bonita, porque a hora que eu canto, sabe aquela criança que te olha assim? Como eles se entregam para a gente? Como eles confiam na gente? E aí você canta para esse olhar, você se enche de amor, não tem como. Pensa no brilhozinho da criança, a bochechudinha, falando com você, gente. Aí você canta, você se torna uma fonte de amor. E quando você está em casa sozinho, aí, você fala, ah, não dá para cantar, não dá para fazer curso, porque está tudo online, ah, que preguiça. Não, gente, não, sabe por quê? Porque você é fonte. E isso, eu dou graças, porque ainda é possível fazer isso, mesmo a gente estando separado. E vou falar mais, eu falo umas coisas estranhas, não faz mal. A gente se une, quando eu estou com um grupo cantando junto, quando a gente acende uma vela para dar um ritual, algo acontece, e a gente está junto cantando. E alimenta um outro lugar. E é esse lugar que eu quero alimentar o adulto. Porque o adulto vai alimentar a criança. Mesmo que seja um pouquinho por dia. Vai nutrir nesse outro lugar. Eu canto aqui um instante. Então, vamos fazer de novo, tá? Vocês vão fazer assim, ó, e quem for muito feliz, a pessoa feliz, tá? Porque nas aulas a gente levanta, a gente canta, a gente dança, né? Tem sempre um momento dançante. Então, a pessoa que está feliz, a pessoa que não é tão tímida, ou, de repente, eu estou só no meu quarto, ninguém está me vendo, né? Ah, mas será que eu vou cantar afinado? Nesse momento, gente, não é bem isso que está valendo. Vocês percebem? Que o que está valendo é eu trazer o som através de mim. Isso a gente vai melhorando. Mas é eu... Ah! Abrir a alma, virar primavera, ver o olhar de criança. Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Os mais tímidos podem fazer sentados, mas as pessoas... Vai! Canta para o seu campo, para a sua floresta, para a sua praia, para a sua casa, para as pessoas que você gosta. Manda esse amor para eles, tá bom? Mas eu vou avisar uma coisinha, ó. Quando eu chegar no brilho do olhado na criança, vocês vão fazer por todo lugar normal e eu vou subir para cantar o resto da música. E aí, os mais felizes vão virar folha. Porque eu vou falar das folhas das árvores. E aí, olha, amanhã, quando vocês saírem na rua, vocês vão falar assim... Nossa, tem amor aqui nessas folhas. E a onda do mar. Quem vive na onda do mar, tá? Vira agora a onda do mar. Se eu pudesse ver vocês virando a onda do mar. Você tem criança feliz, gente? Nossa! Que delícia! Então, vai lá. E eu começo. O amor sai em toda parte. Vocês... O amor sai em toda parte. Vocês... O amor sai em toda parte. O amor sai em toda parte. De uma criança O mundo do lugar Como o vento nas folhas Nas sombras do mar Quando o brilho do sol O mundo do lugar Junto comigo, com amor O mundo do lugar É uma oração, né, gente? É uma celebração Não alimenta? Não é gostoso? Então, é isso que eu queria contar pra vocês E aí eu preciso falar pra vocês Que eu gostaria de estar um pouco mais junto De vocês E saber Quais são as suas dúvidas Quais são as suas buscas Então, eu estou criando um grupo No WhatsApp Que chama Bit.ly Com Y Barra grupo da Flávia Qualquer coisa Fala comigo no Instagram FláviaBete Arroba Cantar FláviaBete Underline Cantar Nossa, eu quero fazer parte desse grupo Do WhatsApp Porque de vez em quando eu vou abrir ele E A gente vai Ver dúvidas Ver perguntas O que que é Que vocês têm com relação à música Tá? Eu queria saber mais de vocês Então, olha Tem esse grupo no WhatsApp Que eu estou abrindo Tem o canal dos brincadeiros A FláviaBete Brincadeiros Lá no YouTube Tem o Instagram Que agora eu estou Pondo bastante coisas Toda semana Coisas para a criança Coisas para os adultos Tem os meus grupos Semanais de aula Aula para cantar Para a criança Aula para cantar Que nem a gente está fazendo agora Tá? Para nutrir a alma E tem o curso Cantando e Contando Gente Que eu não sei como Que eu conto Para as pessoas O que que é esse curso O que que ele fala Da música Assim É difícil A gente Conseguir Dizer Olha Você vai ser iniciado Na música Como você nunca Foi antes Você vai Aprender coisas Que você nunca imaginou Que você fosse aprender Né? Tem lá no site Cântaro.com.br Tem todos esses cursos Tem pessoas Tocando vira Tem pessoas Aprendendo o canto Aprendendo a ser bardo Né? Que não é só Tocar um instrumento Mas é como Que eu toco um instrumento Como que eu me torno Essa ponte Gente Tá? E sai cantando Pelo mundo Mesmo que seja Na sua casa Tá? Derrama Isso Limpa Traz alegria Eu dou graças A Deus Que eu dou aula Gente Que eu vou contar Uma coisa Para vocês Da minha intimidade Tá? Não tá fácil Tem um dia Que não Né? Fala Nossa Aquele ânimo Aí a pessoa Vai dar aula E aí ela tem que Bater no corpo Lembra que a gente fez? Quem não fez Pode fazer agora E o corpo sente Eu vou tirando Desse intelecto A cabeça tá assim Que não consegue Nem respirar direito Aí eu respiro Porque eu tenho que Fazer os alunos respirarem Então eu respiro Sente o corpo Sente o pé E aí começa a cantar Começa a falar Dessas coisas Dessa essência Da vida Por trás da vida Eu sou a pessoa Que quero contar Que quero cantar A vida Por trás da vida E aí eu mudo Pra essas aquelas Porque tá difícil Gente Então assim Se eu consigo Se eu consigo Uma vez por semana Ter um tempo Pra mim Pra eu respirar Pra eu cantar Pra eu me tornar fonte Pra eu me alimentar Pra eu parar Mas principalmente Que são muito emotivas Eles são prioridade E aí sabe o que ela faz? Ela para Se alimentar Ela deixa De fazer algo Que vai nutrir Ela profundamente Pra ela estar Com os filhos Melhor Com o marido Com o trabalho Ela vai economizar Onde? Nela Ou o homem também E eu me pergunto É aí? Que a gente vai economizar? Depois a gente gasta Todo mundo se remete Nela Nas terapias Vamos fazer só mais um De criança? Vamos fazer parte do grupo Gente Vamos falar pra outras pessoas Vamos contar desse caminho Pra gente dar a mão E aguentar Aguentar o tranco Pra terminar Uma música de criança Que fala assim Uma flor Sorria pro sol E o sol Olhava a flor Então Eu vou pedir pra vocês Se tornarem flor Tá? Então quem quiser Fica aceitado Mas quem quiser Vai ficar em pé Tá? E quando me torno flor Olha que legal Eu tenho raiz Tá sentindo a raizinha Do pé Lá na terra? Ai que delícia Ter raiz Gente E tem aguinha E aí Vem um caldo E tem essa florzinha E sabe o que essa florzinha sente? Ela sente a luz O calor E o amor Do sol Tem algo nesse ser Tem algo nessa vida Que se move Que cresce Em direção à luz Tem algo Que busca a luz Na florzinha Na panca Olha isso Então quando eu vou cantar Isso pra criança Eu vou procurar Dentro de mim Que instância em mim Procura a luz Onde é Que momento Que eu Busco amor Busco calor Busco crescer E existe força Dentro de mim Que quer buscar a luz Existe Mesmo no mais desânimo Às vezes eu tô desanimada Porque eu não tô buscando a luz Mas esse desânimo Me conta Que eu quero buscar a luz Tá? Ah, isso Que legal Bit.ly Grupo da Flávia Isso Esse é o WhatsApp Tá? Tem no Facebook também Flávia Bete Canta Tá bom? Então vamos lá Você está com a raizinha Sente o sol Sente a luz Depois eu vou cantar E vocês vão virar flor Tá? Uma flor Uma flor Crescia pro sol De novo A partir da raiz Da sua raiz Uma flor Uma flor Crescia pro sol Agora Vira sol Gente Vira sol E você vê aquela florzinha lá Que tá te buscando E você sabe Que você tem amor e luz Pra dar pra ela Vira sol Essa asa Que amanhece Que amanhece E o sol E o sol E o sol E o sol Olha que gesto lindo Gente Da natureza Da essência Desse ser Que florir Então ele vai Quando ele sente esse amor Do sol O que que ela faz? Ela se abre Pro sol Eu vejo Eu vejo as flores As flores se abrindo É um sorriso E são como as crianças Que sorrindo Que se tregam Que confiam Criança tem ainda Essa essência Ela tá ainda Nessa ligação Então aqui Você agora Sorrir pro sol Desabrocha Pra essa luz Que luz é essa Que me chama? Qual foi o momento Da minha vida Onde eu senti Nossa Esse momento Eu senti Que tinha algo superior Que tinha algo Que me amava Que me iluminava Que se abre Pra essa força E o sol Depois de vir a sol De novo E a gente derrama Esse amor Tá bom? Vamos lá Aresinha E a flor E a flor Sorria Pro sol E a flor E a flor Sorria Pro sol Sorria Na alma Gente Agora vira Esse amor Incondicional E o sol E o sol E o sol E o sol Amava a flor E o sol E o sol E o sol Amava a flor O sol O sol Dá luz As plantas Porque o sol Ama as plantas Assim o homem Dá luz Da alma A outros Quando ele Os ama Então é isso Então é isso Minha gente Eu queria Então Chamar vocês Para vocês Para buscarem Essa nutrição Seja aqui Seja em outro lugar Seja com outra pessoa Seja em outra forma de arte Seja em dançar Não se deixem Não se deixem Desnutrir E aí tem um finalzinho Da música que a gente está cantando Lá dos adultos Que é Vem me cantar Vem abrir Uma flor E espalhar Pelo amor Vem ser luz Vem ser sol Muito bem Se alguém quiser Fazer alguma pergunta Quiser Falar alguma coisa Tá bom? Como entrar no grupo do WhatsApp? Então Alguém pode colar de novo O endereço Aí pra mim Por favor Me ajudem Bit Bit B-I-T Ponto Li L-Y Barra Grupo da Flávia Tá? Ou me contata Aqui no Instagram E me fala Ó Me manda O endereço Do grupo Tá? Isso Beleza Ela tá aí Ótimo Gente Vocês vão dormir melhor hoje Nós vamos tudo encontrar lá Nós vamos cantar lá em cima Ok pessoal Muito bom Nossa saudade Nossa saudade Minha gente Saudade De todos Muita O sonho É encontrar Um grupo Enorme de pessoas Cantando juntas Isso transforma Isso transforma o mundo Toca mais uma vez Essa última Da flor Do sol Com certeza Com certeza A gente Dizem né Que quando a gente Canta durante o dia A gente Acessa Uma outra instância Quando a gente Adormece A gente Se refaz Mais Tem uma Que a gente Toca no Cantre Gente Que é uma de primavera Que dá pra tocar no Cantre O grupo avançado De Cantre Que ele está tocando Você é meio famosa Meio de parede Valdo Porque a pessoa Já cantou muito Na vida Já foi muitas Escolas No Brasil inteiro Tá E quem souber Tanta comigo Claro E quem quiser Dança Você faz É E quem quiser É preciso haver primavera para atravessar o inverno, né gente? E vai lá, as pessoas felizes estão em pé, porque tem umas pessoas bem felizes, né? Elas são meio diferentes das outras pessoas. Faz da terra o seu tambor e dança, celebra, vai lá, vai lá, sexta-feira. E vai lá, as pessoas felizes. E vai lá, as pessoas felizes. E vai lá, as pessoas felizes.